Essa é a história de um homem que leva uma vida simples no interior do Nordeste. Vamos lá! Lembraram o quanto a gente é feliz, que regando amor a gente fortalece a raiz. É um sentimento forte e verdadeiro, e o vencedor não é somente quem chega primeiro. Na humildade de uma vida simples, serei eternamente um aprendiz. Respeito e honestidade, Deus no coração, pois não precisa muito pra gente ser feliz. Oh, nega, traz uma água do pote de barro, tá chegando a noite e aqui eu me carro, pra admirar somente sua beleza. Oh, nega, tô aqui na varanda olhando pro céu, me agradecendo ao nosso Deus fiel, por ter me dado a mais linda estrela. Oh, nega. Saudade do teu carfonérico, cheiro no carcote, hein? Na humildade de uma vida simples, serei eternamente um aprendiz. Respeito e honestidade, Deus no coração, pois não precisa muito pra gente ser feliz. Oh, nega, traz uma água do pote de barro, tá chegando a noite e aqui eu me carro, pra admirar somente sua beleza. Oh, nega, traz uma água do pote de barro, tá chegando a noite e aqui eu me carro, pra admirar somente sua beleza. Oh, nega, tô aqui na varanda olhando pro céu, me agradecendo ao nosso Deus fiel, por ter me dado a mais linda estrela. Saudade. 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 Obrigado.